Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor aí galera Galera, hoje eu estou aqui fazendo um vídeo aqui, né Junto com meus amigos criadores aí no Brasil A família brasileira, né Que tem a sua criação aí E estou eu, eu e a Roxy aqui, né Junto com vocês galera, pedindo a Deus aí, que Deus proteja vocês aí Que dê tudo certo, que esses políticos corruptos Quebram a cara, né, mais uma vez, porque é isso que eles merecem E que parem de ficar perturbando as famílias, né Que criam seus animais, que dão amor Né, aí no Brasil tem muitos criadores maravilhosos Tem pessoas que dedicam seu tempo inteiro com os animais Né, tem que parar com isso, esse povo maluco, né Que ficam aí perturbando as pessoas Então galera, eu aqui, né, quero dar uma opinião pra vocês aí Que Deus ajude que a gente consiga aí É fazer, né, uma regra, ter uma regra Ter ordem, né, ter as coisas corretas aí no Brasil Quero dar só uma dica pra vocês aí galera Que aqui nos Estados Unidos Todo mundo pode ter sua criação de animal Pode ter seu animal E só que você tem que estar registrando seu animal Na cidade que você mora, né Você paga por isso Você, todo ano você tem que tá Dar vacina no seu animal E tá mostrando pra cidade Que o animal tá bem tratado Tá bem cuidado, né E outra coisa também galera Aqui nos Estados Unidos O animal, ele vem primeiro que o homem Né, como assim Primeiro a lei aqui defende Primeiro a mulher Depois as crianças Depois os idosos Depois os animais Né, cachorro, gato E depois o homem A gente Somos os últimos Aqui nos Estados Unidos De voz ativa Vamos fazer isso aí no Brasil também galera Vamos fazer com que Esses políticos Não tenham voz ativa mais Que os animais Podem ter voz ativa melhor que eles Pensa galera Como que a gente vai Tirar isso da nossa vida Como? Gente Já tá tão difícil a vida Já tá Já tá tão complicada a vida gente Com esse celular Ipad Né É Televisão mostrando uns absurdos Que a gente já não vê mais É coisa louca Sabe Agora a gente já não pode Vai poder ter amor Dos animais Para nossas crianças Para os meus netos Sabe Como que as crianças vão sentir amor Porque isso aqui é amor de verdade Isso aqui é carinho de verdade Isso aqui que é um amor Sabe O ser humano já não sabe O que é amar mais É um querendo matar o outro Gente Você vê tantas coisas ruins Nesses vídeos de televisão É um absurdo Sabe Agora ele vai tirar o amor do animal Pelo ser humano O brasileiro Gente Eu acho que o cérebro do brasileiro Tem que ser Estudado Porque esses políticos Pensar uma coisa dessa É um absurdo Não tem como Olha a coisa mais linda gente Então é isso aí galera Tá eu aqui E a Roxy Torcendo pra vocês aí Criadores No Brasil Que dê tudo certo Que Deus proteja vocês aí E essa palhaçada Vai acabar Tem fé em Deus Porque tem gente Famílias maravilhosas aí Como o Alex Do Pifer Pitbull Que dedicou a vida dele inteira Pelos animais Você vê O tanto que é bom A criação dos animais Então galera Tamo aqui junto Né Eu e Roxy Tá aqui Torcendo pra vocês aí E que Deus proteja vocês Né Espero que esse furacão acabe E a turma do Youtube aí Os criadores aí Tamo junto galera Que Deus proteja todo mundo Isso aí É um apelo meu aqui Pra tá aí ajudando vocês aí galera Tamo junto Deus proteja todo mundo E vamos que vamos Que nós somos fortes E unidos Jamais seremos vencidos Porque galera Tamo junto Abraço Fui Tchau 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 Tchau